Olá, bem-vindos de volta. Meu nome é Ivan, sou professor de metais graves do Projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas, Polo V, MF, Vereador Luiz Benedito. Hoje, terminaremos a segunda série de exercícios do Pozzoli com o exercício 4x4. Da mesma forma das aulas anteriores, teremos 4 figuras, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia, e cada uma dessas com suas respectivas pausas. Podemos utilizar os mesmos movimentos das aulas anteriores para que sejam representadas as figuras. Veja agora o exercício da aula de hoje. 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 Muito obrigado e até o próximo vídeo.